Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. E de repente chega dezembro, os meses rolaram tão rapidamente nesse ano que nem percebemos. Ainda ontem era início de ano, férias depois das semanas se precipitaram sem nos dar chance de as viver plenamente. Então, ele está chegando. É Natal. As vitrines estão repletas de ofertas de presentes, as ruas iluminadas, a cidade parece viver um clima de magia. Tudo parece muito lindo, maravilhoso, as bolas vermelhas e douradas, os enormes laços de fita, os pinheiros cheios de luzes, as casas enfeitadas com mil lâmpadas coloridas desejando dizer que é festa, que é Natal. Tocam os sinos, tocam músicas natalinas, doces, falando de amor, pessoas compram presentes, pequenos, grandes, caros, modestos. Natal. Aniversário do ser mais importante que esteve na Terra e já abrigou aqui. O rei dos reis, como se diz, o mestre Jesus. E quando a data se aproxima, e tantos cantam e falam a respeito do Natal, emocionando corações, é bom nos perguntarmos, o que daremos ao nosso menino Jesus na noite santa, no seu aniversário? Se o aniversário é dele, o que temos para lhe oferecer? Podemos lhe oferecer os sorrisos que sorrimos durante todos os meses anteriores? Podemos lhe oferecer as mãos perfumadas pelo trabalho honroso de cada dia, com que sustentamos a nossa família, vencendo cada dia com dignidade. Mãos que também amparam famílias, de quem padecia necessidades, de quem não tinha pão, não tinha carne, nem leite. Mãos que preparam sopas e distribuem nas madrugadas, naquelas madrugadas frias, aos que não tinham nem teto para retomar, de repente retornar para suas casas, não tem. Mãos que embrulharam muitos presentes e colocaram na sala, para serem abertos no dia de Natal. Mãos que prepararam pacotes vistosos, para quem nem espera presentes. Crianças que serão surpreendidas com a realização de sonhos, ganhando o ambicioso presente. Idosos que receberão mimos, de quem sabe a velhice deve ser amparada e festejada. Podemos lhe oferecer nossos braços, que aconchegaram ao peito o filho pequeno, que lhe atenderam a febre, a dor, o choro, nas madrugadas, afora. Braços que também se estenderam em direção do próximo, suerguendo a tristeza e envolvendo-o em braços de fraternidade. Podemos oferecer nossos ombros a aqueles nos quais choram nossos amigos, nossos amados. Ombros que também serviram de apoio, deserdados do mundo, que se mostravam tristes e desalentados. O que temos a oferecer então nós, ao nosso querido Jesus, o aniversariante dessa data especial? Pois é, é noite de Natal, é durante o dia, durante a noite, é durante o dia todo Natal. Enquanto cantam hosanas, os mensageiros celestes, rememorando, digamos assim, a noite especial em que o Senhor chegou até nós, unamos então esse canto de gratidão e agradeçamos cada vez mais pela vida. Vamos cantar rogando luz para a nossa vida? A quem não teve a alegria de conhecer o nobre aniversariante infelizmente, porque quem conhece sabe da sua imensidão. Para quem não conhece o verdadeiro sentido do Natal, para quem o Natal é somente mais um dia, sem poesia, porque desejamos ardentemente que neste Natal esse alguém se dê conta de que o Natal existe, que o Rei Solar veio estar conosco. Para esse alguém desejamos um feliz Natal, um Natal de descoberta, um Natal de paz, o seu primeiro e verdadeiro Natal para quem realmente conheceu a verdade plena. Natal é isso. É amor que está no ar. Bom dia para você! Então é Natal... um Natal de descoberta, um Natal de descoberta, um Natal de descoberta,